Olá rapaziada, tem saindo a Serra do Azeite aqui É carro de filetinho, carro de TR Paris Cê tá doido, moço, vamos descer desgovernado Agora peça numa carrada, põe de andar Pesada, balança, cê tá doido Agora eu dei uma apertada na síndrome, na opina que eu parei pra tomar banho pro meu negócio E aí eu dei uma firmadinha a mais Na carrada de ponta-leite, só de ponta-leite Primeiro ponta-leite é aqueles palzinhos quadradinhos Daí Balanço mais, não dá muita amarração Aí dá pesado, dá uns vinte, vinte e dois mil quilos, vinte e três Até chegar na opina, foi o filme de terror, porque olha O que balançou a carga, só por Deus Batolita, se bem estreita né Batolita Eu e ele, olha, cagueiro nas caras Sexta-feira eu vou arrumar isso aqui ó Quinta ou sexta Se eu carregar amanhã, pra voltar aqui, depois eu descarrego, daí eu vou lá arrumar Pra voltar a funcionar tudo E olha, eu já tô lá no dia Eu ia arrumar essa viagem, mas Mas aí o Marcio mandou fazer mais essa E aí arruma sexta, quinta ou sexta E aí carrega pra assistir o final de semana, não domina Muita boa É da Saúra, meu patrão Marcio, amanhã eu descarregue, carregue, porque olha Pra onde eu vou descarregar, lá tá indo o Hélito e o João Ratatá O Hélito ficou pra trás Agora o João Ratatá, eu não sei onde é que tá, tá pra frente, eu acho E daí lá é um top Vai entrar pra serraria E esse caminhão, o freio estacionário dele é só na tração E eu tô precisando fazer os freios da tração Então, eu já sei que na entrada da serraria eu não vou conseguir parar Vou ter que parar antes Controlar pra chegar mais seis, cinco e meia lá Porque seis horas começa a descarregar E eu chegando mais seis horas, cinco horas, cinco e meia lá da boa E eu espero até pra ninguém dar bicicleta Tá vazio cedo amanhã pra ver se conseguir carregar Meu Deus, despinga lá na serra, moço Como é que tá os gurês da régena, assim, a noitada, as amigas Já está num descarregar Não é um alto fácil Vamos terminar vou Ai meu Deus Eu peguei uma chuvarada em Mandirituba Quando eu saí, mas é uma chuvarada Não dava de ver nada na frente Mandirituba, pega o contorno Cheguei no contorno e parou a chuva Entotei agora sem chuva Vê se pode Daí agora Minha sorte não sujou o carro Foi uma chuva forte Quando parou, parou de vez Parou e já peguei o asfalto Só tirou o pretinho ali Mas nem estou de ver Esse aí está doidão E aí estamos descarregando o carro já Deu boa 8 horas da manhã Ontem eu só cheguei aqui Vamos ver se consegui ver Aquela pezinha vermelha lá chegou Amanhã eu só cheguei e parei e ela chegou Daí o Hélio está carregado para cá também Está lá atrás E eu cheguei e já tinha uma carreta na frente Já descarregaram a carreta e me chamaram Por pouco Porque a escaninha não chegou na minha frente Onde eu fui descarregar o eixo lá Eu cheguei e estacionei na porta Da empresa E aí de amanhã cedo eu acordei umas 8 horas E ele chegou e entrou na minha frente Ele chegou depois de mim e entrou na minha frente Ele é uma bicicleta E essa vez eu não consegui usar a bicicleta Me dá boa Agora é só esperar para uma acarrada Para ele ir embora Essa é só essa acarrada Essa aí é meio certinha Não deixou nem uma linha Está doido Está rapaziada Tem aqui o carro encostado para carregar Só esperar que ele se chamar Já fui lá e marchei para lá Agora é só aguardar Encostei numa sombrinha aqui Tirar um cochilinho E eu queria falar para vocês aí Que Às vezes muita gente daqui Não me segue lá no Instagram E coisa de nada Queria falar que Tipo, eu estou fazendo Eu fiz as minhas camisetas Só que, porém Como eu não tenho como vender Tipo, assim, eu não tenho como Montar uma loja Cuidado Um troço assim Eu entrei numa parceria lá Com as meninas do trecho lá Com as meninas do trecho E ela já vende as camisetas delas Já faz as camisetas delas E eu entrei numa parceria com elas Para elas fazerem minhas camisetas E vender para mim Tipo, daí vai ser só por encomenda Porque daí é mais fácil Do que o cara lá Pegar e fazer tantas camisetas Para depois vender Daí por nada não vende O tamanho Cor, essas coisas Daí eu deixei tudo na mão delas Isso aí Para elas ficarem cuidando Dessa parte de camiseta aí De encomenda, de tamanho Para mandar pelo correio Manda pelo correio para todo o Brasil Daí tipo, ah Mas eu moro longe Moro, digamos Na Bahia E o frete é muito caro Faz, dá de fazer assim Tipo, ah Moro na Bahia O frete é caro Junta uns dois, três amigos Quatro amigos E encomenda tudo junto E manda tudo no endereço só E divide o frete Daí sai em conta Porque tipo, muitas vezes As pessoas, tipo De longe assim Não compram por causa do frete Que daí se torna um pouquinho mais caro Mas, ah Acho mais um amigo Dois, três Manda tudo no endereço só Que daí vai tudo no frete só Daí é só dividir Entre os amigos ali Daí sai baratinho Daí vale a pena Compensa Porque Tipo, pra mim Fazer bastante camiseta E ter tipo, ah Um caminhão pra vender É complicado Porque não tem nem como Carregar uma camiseta No caminhão Daí às vezes Não tem tempo De tá parando Pra vender Essa coisa Daí eu deixei Pra elas lá Pra elas cuidarem Da camiseta Daí elas estão cuidando Fazendo Mandando pelo correio Tudo certinho Daí eu vou deixar O Instagram Delas aí O arroba Delas aí Pra quem quiser Tá encomendando É entrar em contato Com elas E já dar uma moralzinha Lá Ela tem as camisetas Delas também Que elas fazem As camisetas delas Masculina Feminina Tudo coisa top E se Quem quiser Encomendar já É só dar um Toquezinho lá nelas Eu vou pedir pro Jonathan Botar O Instagram Delas aí Pra Quem quiser Encomendar É só chamar Nois Tchau 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 Tchau